E em outros 10 municípios também foi reconhecida a situação de emergência. Um no estado do Amazonas, Guajará, por inundações. E nove em Minas Gerais, afetados pela seca. São eles Águas Vermelhas, Aricanduva, Genipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Luislândia, Riacho dos Machados, São Francisco, Serranópolis de Minas e Virgem da Lapa. O reconhecimento da situação de emergência feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é necessário para que as cidades recebam ajuda federal para assistências vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil.